Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Nesse momento, nós vamos refletir um pouquinho sobre o sim de Maria, a sua obediência ao projeto de Deus e orarmos pedindo a intercessão da mãe para sermos como ela, obedientes ao plano de Deus para nossas vidas. O anjo Gabriel apareceu a Maria na cidade de Nazaré, na Galiléia, e disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria ficou surpresa e perturbada com essas palavras, Mas o anjo continuou, Não temas, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberá no teu seio e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Maria perguntou ao anjo, como isso seria possível, já que ela era virgem? E o anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria então aceitou a mensagem do anjo, dizendo, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E assim Maria se tornou a mãe de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Oremos pedindo a intercessão de Nossa Senhora para sermos obedientes ao projeto de Deus para as nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Mãe de Jesus, modelo de humildade e obediência, Mesmo que ela seja difícil ou desconhecida para mim. Concede-me a coragem de dizer sim à vocação que Deus me chama e à perseverança para seguir fielmente seu plano para minha vida. Ó Maria, Mãe da esperança, intercede por mim junto a teu Filho Jesus, para que eu possa responder com alegria e generosidade ao chamado de Deus em minha vida. Amém. Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela sua companhia, por esse momento de oração. Deus lhe abençoe. E eu convido você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, para você poder receber todas as notificações dos novos momentos de oração. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para o nosso canal. E se você gostou dessa oração, compartilhe, porque eu creio que juntos em oração somos muito mais fortes. Fiquem com Deus e até um próximo momento de oração, se Deus quiser.